Quando você escuta a palavra his, o que vem na sua cabeça? Essa primeira opção, a segunda ou a terceira? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Vamos aqui mostrar pra vocês palavras em inglês que parecem ser confusas quando você escuta. Você pode ter a impressão de que significa uma coisa, mas na verdade significa outra. E muitas vezes elas apresentam a mesma escrita, né? E a forma de falar é a mesma. Não estou falando aqui de homophones, aliás, eu já falei sobre homophones nesse canal, mas eu estou falando de palavras que quando você... Vamos ver só. Vamos aqui pro exemplo de his. His. Essa primeira opção aqui que eu coloquei, o apóstrofe e o s. Pode ser, na verdade, duas coisas. Ou pode ser a contração de he is, tá? He is. Atenção que não é is, tá? É is. Tipo com um z no final, né? He is, que significa ele é ou ele está. Ou também pode ser a contração de he has. He has. Aí não é ele tem. Não é. Não é o have, sabe? Que aí conjuga a patriciência. Não, não é isso não. Esse he has é o has do present perfect, que eu já vou colocar exemplos aqui pra vocês, tá? Então, vamos aqui para o primeiro. He is. His. He's a teacher. He's a teacher. Então, ele é um professor. Logo, a contração aqui é de he is, porque ele é. Ele é um professor. He's a teacher. Agora, se eu colocar o he has, ó. He's been to Salvador. He's been to Salvador. Ele esteve em Salvador. Agora, como é que eu vou saber que o primeiro é he is e o segundo é he has? É pelo contexto. Porque na primeira frase, nós estamos colocando aí a profissão da pessoa. Então, ele é um professor. No segundo caso, been to Salvador. Esteve em Salvador. Então, aí no caso, você percebe que tem o be, né? O verbo to be na terceira coluna. Been. E o complemento, né? Been to Salvador. Você não pode colocar assim, ele é, esteve em Salvador. Não faz sentido. Então, o contexto é que vai determinar qual desses he's, né? Que você está utilizando aí. E uma outra coisa aqui importante, que quando você escuta he's, possivelmente você pode entender o que significa essa palavra aqui, ó. Que traduzindo é dele. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, ó. His car is black. His car is black. Mas aí, atenção na pronúncia, né? Que aí é he's. He's, com som de S mesmo, tá? Não tem som de Z. Então, his car is black. Então, o primeiro, his, he is, he's a teacher. O segundo é, he has, he's been to Salvador. E aí, o terceiro é, his car is black. His car is black, his car is black. Very good. Vamos para mais palavras que possivelmente você pode estar aí confundindo. Mas antes, eu quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, se você está gostando. Se inscreve neste canal, ativa o belzinho, que é o nosso sininho. Dá um tapa nele para você ser avisado dos próximos vídeos. E confere aqui na descrição desse vídeo, que tem o meu Instagram, para você trocar uma ideia lá comigo. E também, o nosso curso Arte da Conversação, que está com preço bem camarada neste mês. Vamos lá, então, para mais palavras aqui, ó. Separei aqui para vocês. Your. Quando você escuta your, o que você se lembra? Possivelmente, você vai se lembrar dessa primeira palavra aqui, ou dessa segunda, né? Então, your, your. Ou você também pode ouvir como your, your, dependendo de como a frase foi falada, né? Então, vamos nos concentrar aqui nesse primeiro. Your significa seu ou sua. Um exemplo que eu coloquei aqui, ó. What's your name? What's your name? Qual o seu nome? Frase bem clássica, né? De todo aprendiz de inglês. Então, está claro que estamos falando de seu ou sua, né? Aliás, your, além de seu e sua, também tem a tradução de seus e suas. Singular e plural, feminino e masculino. Coisa doida, né? E também você pode perceber que your tem a mesma pronúncia, ó. Só que aqui nós temos your, que é a contração de you are. You are. Aí, ó, a escrita é diferente, né? Mas a pronúncia é a mesma. Então, you are my best friend. You are my best friend. You are my best friend. Aí, no caso, a gente entende que é you are por causa do contexto, né? O complemento da frase. Você é meu melhor amigo. You're my best friend. Eu não posso falar seu é meu melhor amigo, né? You're my best friend. É o contexto que vai definir quando que é um, quando que é outro. Olha só as duas frases. O primeiro, seu ou sua. Seus e suas. A segunda, você é ou você está. No caso do contexto, você é meu amigo. All right? Quando você escuta a palavra it's, it's, o que que você, o que que vem aí na sua cabeça? It's. Pode ser que venha essa primeira opção aqui, ó, com apóstrofo e o s. Tem mais uma outra opção aqui com apóstrofo e o s, que eu já vou falar qual que é. E tem mais uma aqui sem apóstrofo. Que é tipo o i, t e o s direto. Então, tem essas três aqui. As duas primeiras iguais, a terceira é diferente. E essas segundas, a primeira e a segunda, apesar de serem iguais, são diferentes. Eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira. Então, esse it's, com apóstrofo e o s aí, a primeira opção, significa a contração de it is. It is. Que é ele é ou ela está. A gente usa ele pra animais, objetos, né? Então, o exemplo que eu separei aqui, ó. Então, it's raining a lot today. It's raining a lot today. Está chovendo muito hoje. It's raining a lot today. Então, esse it, esse it is, né? It's. É de... Está chovendo muito. Tá certo que aqui a tradução não é ele ou ela, né? Mas ele... É pra frase não ficar sem sujeito. Por exemplo, está chovendo muito. O que está chovendo muito? Isso. Isso está chovendo muito. O clima, o céu, sei lá, as nuvens. Está chovendo, né? A natureza está chovendo. Então, it's raining a lot. Esse it é a contração de it is, ok? Tem esse outro it aqui pra vocês. Só que aí, na verdade, isso aí é a contração de it has. It has, frase usada no present perfect. Então, aqui, ó. It's been a while since we talked. It's been a while since we talked. Faz algum tempo desde que nós falamos. Faz um tempo desde que nós conversamos, desde que nós nos falamos. Então, esse it's é a contração de it has. Por quê? Por causa do contexto. It's been. Olha aí o verbo na terceira coluna, né? O present, o past participle. É o verbo to be na terceira coluna. It's been a while since we talked. E esse terceiro it's aqui, sem apóstrofos, né? Sem nada. É a tradução de dele ou dela. Pra animais ou objetos. Um exemplo que eu separei aqui, ó. Um cachorro deve sempre dormir na sua própria cama. E se na sua própria cama, como estou falando de um cachorro, ao invés de eu falar his ou her, né? Enfim, eu vou colocar it's. Porque é pra dele e dela, de animais, objetos. It's on bed. Na própria cama dele, na própria cama dela. Cachorrinho, bichinho, animal. E como sempre, vocês estão percebendo aí, né? O contexto. O contexto é que vai definir o que significa cada um deles, tá? Mais uns que eu separei aqui, ó. Were. 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 Quando você escuta o were, provavelmente você escuta essa palavra aqui. Ou esta, né? A primeira é o verbo to be no passado. E a segunda é a contração de we are. Então fica were ou we are. Tanto faz a pronúncia. Were ou we are. Vamos pegar aqui o primeiro. Were. We were friends at school in 1996. We were friends at school in 1996. Nós éramos amigos na escola em 1996. Acho que eu entreguei a minha idade, né? E a segunda, olha só. We're here for the conference. We're here for the conference. Nós estamos aqui para a conferência. We're here. Contração de we are. We are here for the conference. Tanto faz você escrever ou falar we're, were, né? Ou we are here for the conference. É a mesma coisa. E a pronúncia é a mesma, né? Quando você fala were, we're here for the conference. Você fala mais rápido. We're here for the conference. We're here for the conference. We're here. We're here. E você vai entender quando é o passado do verbo to be ou quando é we are pelo contexto, tá? Olha só. O primeiro é nós éramos amigos. Éramos amigos. O segundo, nós estamos aqui para a conferência. E quando você escuta there, there, você provavelmente pode escutar essas três palavras aqui, ó. There, né? Com apóstrofe e o R-E. There, sem apóstrofe. E o terceiro, there. Com um I aí, né? Então, o primeiro é a contração de they are. They are. O segundo, there, significa existir ou ter no sentido de existir. E o terceiro, there, é deles ou delas. É um pronome. Vamos para o exemplo, para a primeira frase aí do there. They're working right now. They're working right now. Ou seja, eles estão trabalhando agora. There, né? They are. É a mesma coisa. They are working right now. Aí eu faço a contração, né? They're working right now. O segundo é there no sentido de ter no sentido de existir. Então, ó. There are many books on the table. There are many books on the table. Tem muitos livros em cima da mesa, né? There are many books on the table. E o terceiro, there, é deles ou delas. Então, I need to talk to their mother. I need to talk to their mother. Eu preciso falar com a mãe deles. A mãe deles ou a mãe delas. I need to talk to their mother. Tem mais uma aqui, ó, que eu não coloquei na listinha aqui, ó. O there também significa lá. Let's go there. Let's go there. Vamos lá. Vamos até lá. Let's go there. Ou também você pode usar o there quando cumprimenta as pessoas. Tipo, hi there. How are you? Hi there. Hi there. Tipo, e aí, galera? E aí, pessoal? Oi, aí. Tudo bem? Oi, aí. Dá um oi aí pra vocês. Hi there. Hi there. É um outro uso. Vocês perceberam que essas palavras têm a escrita diferente, pronúncia igual, né? Algumas nem tanto. Mas, como vocês puderam perceber, isso pode confundir bastante. Então, sempre a leitura, a prática é fundamental e infalível pra que você consiga diferenciá-las. E sempre uma coisa muito importante, que eu sempre falo no inglês. Analise o contexto. O contexto é muito importante. Além da prática, entenda também que o contexto ajuda a te ajudar. Ajuda a te ajudar a descobrir qual que é a palavra, qual que é o sentido da frase que você tá falando ou ouvindo. Alright? Deixa o like nesse vídeo se você gostou. E não vá embora ainda, porque eu separei aqui esses dois vídeos, que com certeza vão te ajudar muito nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.